Camila se revolta com Graciele. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que Vanessa não se pronuncia com nada, ainda mais que recebeu a sua mansão no valor de 5 milhões e meio de Zezé. Então ela não é contra nada, nem a Zezé, nem a Graciele. Igor vive lá no mundinho dele que não quer nem tomar conhecimento do que está acontecendo. E Camila é quem ainda bota a boca no trombone. Camila está revoltada quando ela disse que vai convidar todo mundo para os parentes todos, pessoas que sempre torceram pela gravidez dela, para que ela viesse a ser mãe e parece que vai convidar até Zilu. Isso aí é uma bruta sacanagem e Camila disse que ela abrir tanto processo contra Igor e convidar Igor e Amável é que ela quer jogar na cara de todo mundo a felicidade dela. E aí, deixa aí o seu comentário.